Fala rapaziadinha, começando mais um vídeo no canal, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e apertar o sininho aí que ajuda bastante. Hoje eu tô aqui com o meu mano bibico. Ah, bonito. Exagera não. Então, pra quem não sabe, esse menor aí trabalhou comigo anos e anos. É o meu faixa, mano. Busquei ele aqui pra me ajudar a gravar um vídeo que hoje vai ter conteúdo bom. Bom, rapaziada, pega a visão aí no vídeo, que tô indo visitar um amigo meu que faz envelope de moto, faz adesivo personalizado. O cara é o mais brabo da região. Vocês quiserem envelopar tua moto daquele jeito, mandra que é só acionar ele. Então, tô indo lá agora que eu vou gravar a moto dele em primeira mão, que ele acabou de trocar a cor da moto dele. E vou te falar, tu já viu como é que a moto dele tá? Como é que tá? Maneira, vou mandar envelopar a minha também. Tem que ver a cor. É um camaleão. Vou dar um spoiler. É um camaleão. Vai acompanhando o vídeo aí pra vocês verem como é que ficou braba a moto dele. Olha o rapaziada. Pega o takezão. Aí, essa curva aqui deixa tonta, hein, mano. Segundinha, vamos ver quanto é que corta de segundo. Olha o vento é de segunda. Olha o vento é de segunda. Daqui é 1.5, 3 cilindros. Vou botar um velho aqui pra puxar o teu. Vai ter uma corda que não arrebenta não, aí. Amarra lá atrás e poste o teu. Ah, tá. Vamos fazer um pega. Bora. Deixa eu ver aqui com a tua coça. Uma mão fechada. Bora. Valendo galo. Já é? Vou ganhar galinha. Deixa eu ajeitar o meu. Não, tu falou valendo galo agora. Porque eu sei que teu carro tá parado. Então, rapaziada, vai acompanhando o videozão. Quando chegar lá, eu volto a gravar pra vocês. Fala tu, menorzinho. E aí, o que que tu achou? Não vou mostrar a moto ainda. Fazendo. E aí, dá vontade de fazer na tua? Claro. Fazer até o orçamento já. Cara, ele tá babando na moto. Tá por a única. A única. Rapaziada, não vou mostrar a moto ainda. Quem quiser fazer aqui, ó. Só vir na fábrica. O cara é brabo. O mano tá ali gravando. Tá ali fazendo uma. Ele ali é o homem. Fábrica de joias. E aí? A única. Até o quadro o cara veio. E aí, será que ele vai gostar? É? Será que o desculpa vai gostar? Sei lá. Qualidade? Então, rapaziada. Pega a visão. Pega a visão. Calma, perceba. Fala, se não é a única. Não sei da onde esse cara tira isso, mano. Da onde ele tira essas ideias? Sei que tá a única. A única. O que é que te chamou mais atenção? Tudo da moto. Uma coisa linda. O quadro, o quadro. Mostra o quadro. Tá do jeitinho como a Andrá que sonhou. Segura. Eu não sei quem vê uma matinha dessa que tá doido. Passando a roupa, começa a gritar. Rapaziada, pra quem não tá ligado... Sei que não parece Mas o bagulho é envelopado Envelopado